Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho de ser transformado, preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Ensina-me, amado meu irmão, a olhar com Teus olhos, perdoar com Teu perdão. Enche-me com Teu Espírito, endireita aos meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com Teu Espírito, endireita aos meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu, dá-me um coração igual ao Teu.